a partir do GPT, por isso o nome Inclusive. O histórico, bem, como eu disse, em 2015 que foi criada a OpenAI e que criou o ChatGPT e o Dolly, que é um programa de imagens, inclusive, mas a própria ideia de inteligência artificial existe há séculos na filosofia em pensamentos de, ah, eu gostaria que esse copo tivesse inteligência e pudesse me entregar água, de fazer algo inanimado, fazer alguma coisa, ter consciência, essa ideia existia há muito, muito tempo e com a computação isso foi se tornando um pouco mais possível, quando a gente conseguiu programar algo a fazer outra coisa. Então, essa ideia existia há muito tempo, mas só foi melhor desenvolvida atualmente. A metodologia é uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, documental e bibliográfica. Eu usei bastante o Elicit, que é um programa que ajuda bastante na pesquisa bibliográfica, que usa inteligência artificial, inclusive. Ele ajuda fazendo alguns resumos para você saber mais ou menos o que o texto fala, para você ver se quer usar ele no seu trabalho ou não. Então, você pode ir pesquisando e ele vai te dando algumas informações sobre o texto e também ajuda na pesquisa e é bem prático. Período de pesquisa. A gigante maioria dos artigos que eu usei são de 2023. Como eu disse, houve um boom depois da disponibilização do chat IPT para o público em geral. Então, começou a surgir artigo para caramba sobre isso. Menos aqui no Brasil, tem muito pouco aqui, mas é 2023. Os poucos que eu usei para trás é por conta do histórico, que tem algumas informações de artigos mais antigos. As possibilidades. Bem, para uma biblioteca, você pode usar... Eu acho que tem formas infinitas de se usar inteligência artificial, mas especificamente o chat IPT, que foi o foco do meu trabalho, que eu queria focar em uma coisa só, para poder ficar mais simples de se implementar em uma biblioteca, caso eles quisessem. A prestação de serviços de referência virtual, pesquisa de acervo, recomendações personalizadas, desenvolvimento de coleções e tradução. Também temos mais algumas outras. Tutoriais, processamento técnico, aprendizagem, marketing e fax. Todas elas são opções factíveis, dá para fazer marketing. Muitas bibliotecas já usam, até na BU eu já ouvi que se usa para fazer algumas coisas quanto a vídeos, para gerar roteiro, para pesquisa, para falar para os alunos o que eles precisam, o que eles querem, para perguntar, tutoriais mesmo. Eu já tentei, vou mostrar alguns exemplos de como se pode usar para isso, mas realmente dá para usar. Contanto que você precise escrever alguma coisa, que precise de alguma ideia, precise de um auxílio para estruturar alguma coisa, ele está lá para te ajudar. É uma ferramenta muito útil mesmo. Aqui são alguns testes de prompt que eu gerei com os DAIA. Aqui é uma estrutura de TCC, porque boa parte do que se pergunta no serviço de referência é como estruturar trabalho acadêmico. Então, com o chat APT, você poderia deixar isso lá para o aluno bem mais facilmente. Claro, está na internet, mas o aluno precisa saber que ele existe e como usá-lo. Então, caso fosse explicado para ele, ficaria bem mais simples para o bibliotecário de referência falar para ele, ah, você pode pesquisar, usar esse prompt, e ele vai te gerar a qualquer hora do dia, 24 horas, né? E vai te dar tanta estrutura de um TCC, de um artigo, de um... qualquer coisa. Porque você precisa escrever, ele está lá para te ajudar. Aqui, também para o serviço de referência, caso o aluno queira algum tipo específico de livro, ou você mesmo queira trazer algum tipo de obra diferente para a biblioteca, você pode pegar alguns outros que você já tem de referência, que saem bastante, colocar lá para ele te gerar algumas ideias. E eu já li boa parte dos livros que ele deu de dica aqui, então eu posso te dizer que foram ótimas dicas. uma mistura entre Senhor dos Anéis e Maze Runner. São duas obras muito distintas, mas essas ideias foram bem legais que ele deu. Aqui outro exemplo. Quais são os passos para um empréstimo de livro? Aqui eu coloquei diversas restrições no chat EPT, e as informações que seriam necessárias para se pegar um livro na biblioteca da Udesc. Eu dei todas as informações para ele, coloquei, como eu disse, as restrições para que ele somente dê respostas naquele âmbito. Isso é necessário para que ele não fique divagando ou crie alucinações sobre outras bibliotecas hipotéticas. Então, você estrutura ele, e depois ele te responde no automático o que você precisa, independentemente de como você perguntar. Esse é o tchan, a grande mágica dele. Você pode perguntar como quiser, que ele vai te dar uma resposta coerente. E também temos, claro, desafios quanto a isso. A redução do pensamento crítico é um problema bem relevante atualmente. A dependência de terceiros, que para você implementar ele dentro da sua biblioteca, você pode usar ele tanto online, quanto você inserir ele dentro do site da biblioteca. Mas, para isso, você precisa provavelmente de ajuda externa ou de algum estudo nessa área para poder inserir o GPT dentro da aplicação da biblioteca. Entendimento de jargões. Você precisa treinar também o chat GPT para entender o que você quer. Que diversos temas da biblioteconomia também são usados na computação e na administração. Então, você precisa treinar ele para ele saber, não, isso aqui é um termo de biblioteconomia, ou isso é usado nessa biblioteca específica. Tudo isso tem que ser treinado. Então, também é uma questão. Plágio, que também é um tema bem discutido, para ter que treinar o aluno ou o bibliotecário ou quem usa a biblioteca em si para saberem que você não pode só pedir para ele gerar um texto para mim e acabou. Entrega isso. Não pode. Privacidade, que não é recomendável colocar informações pessoais, senhas, dados de empresas dentro do chat GPT, porque ele pode usar isso depois. Já foi comprovado que se você colocar alguma coisa nele, pode ser que ele puxe depois desse dado para responder outra coisa. É incomum, mas já aconteceu. Então, é bom tomar cuidado. E treinamento, porque todo mundo que ouve falar dele não sabe necessariamente usá-lo. Você tem que saber quais são os limites dele e como você pode usá-lo. Então, isso tem que ser treinado, tem que treinar tanto os bibliotecários quanto os usuários, para que eles saibam como usar essa ferramenta. A Unesco e a IFLA, inclusive, já tem alguns trabalhos relacionados ao chat GPT e às inteligências artificiais em geral. Recomendo a leitura, caso queiram saber um pouco mais. E ele foi usado, inclusive, no meu TCC para responder e dar algumas informações úteis de como usá-lo e quando usá-lo. Porque, às vezes, não é necessário usar o chat GPT ou a IA ou não é recomendável por conta das alucinações ou a falta de necessidade mesmo. Você não precisa realizar para tudo na sua vida, mas é uma ferramenta muito útil. Então, por isso existem esses trabalhos governamentais e de organizações feitas para ajudar o mundo com a inteligência artificial. As considerações finais. Dado que foi tratado no meu artigo e nessa apresentação, o que eu falo aqui é bem básico. Tem muitas mais informações, como eu disse, na IFLA e a IA e na Unesco tem muitas mais. Mas pode ser desenvolvido relações com a programação, como eu disse, com o pensamento crítico da comunidade em geral, com os trabalhos que serão desenvolvidos na biblioteca e fora dela, empresas, tudo. A IA é uma coisa que está sendo muito usada, vai ser usada muito mais no futuro. Então, mesmo que seja uma coisa pequena que foi abordada aqui, ela ainda pode ser muito desenvolvida em trabalhos futuros e para entender que isso daqui é uma ideia geral para a implementação nas bibliotecas, caso tenha interesse. E, como eu disse, isso vai ser muito mais usado no futuro, não é uma coisa que surgiu agora e tem que se aprender sobre isso. É uma coisa inevitável. Então, ou você aprende, ou você vai ficando para trás e vai sendo um problema maior, conforme você deixa para depois esse tipo de coisa tão útil para o bibliotecário e para a comunidade em geral. Porque um aluno que precisa de uma informação à meia-noite vai ter que procurar no Google ou vai sair perguntando para quem tiver e se ele tiver uma ajuda da inteligência artificial, souber como usá-la ali, vai ser muito útil para ele, vai poder ajudar ele sem tanta informação de fora que pode ser enviesada, pode estar... Claro, a inteligência artificial também pode ser enviesada, mas sabendo como usá-la, esse é o ponto. Ensinar como usar ela é o principal, porque daí a pessoa pode ter ajuda. E esse é o trabalho do bibliotecário, eu acredito, ele mediar essa informação, ensinar como usar algo que pode gerar conhecimento para ele depois. é algo que eu gosto bastante, inclusive. Então, esse é o meu trabalho e as referências. E aí Obrigado.